Na manhã do dia 18 de setembro de 2014, saímos de Urbana para pegarmos o trem com destino a Machu Picchu. Música 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 Aqui podemos ver novamente o nevado Verônica. Música 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 Vou mostrar uma foto do que ocorre aqui cada 21 de junho. Vamos fazer o solstício de invierno. Vamos fazer o solstício de invierno. 2 de diciembre, seis meses depois. Vamos fazer o sol por lá, com a outra venta ali. Na zona sagrada temos o templo principal, com blocos regulares, ao lado do templo das três janelas. Com indícios que esse conjunto não chegou a ser concluído. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 conquistando, por isso que termina o muro de uma maneira menos rústica. Estou usando muitas constelações para previsar como vai ser o próximo ano agrícola, de acordo com o brilho, etc., outros detalhes em as estrelas. Música 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 Música